Aproveitar pra gravar a volta pra casa. Eu vou tentar começar a postar mais coisas no canal. Essa aqui é que sempre me recepciona quando eu chego. Ei, niga! Prazer, essa aqui é Kila. Quem fica cuidando dela é minha mãe quando eu chego, quando eu tô fora dos eventos. Minha subrinha também, que ela também mora aqui comigo. Então, assim, tô querendo aumentar a frequência de postagens no canal. Então, eu vou começar a fazer esses vídeos diários, né? Todo dia eu vou gravar uns 10 minutos de vídeo, conversando assuntos aleatórios. E lógico, sempre o vídeo anterior vai ser o motivo do próximo vídeo também, né? Vai ter resposta no próximo vídeo. Então, deixem seus comentários aqui embaixo, dos assuntos que a gente vai comentando. E eu vou aproveitar pra desamarrar tudo isso aqui em cima do carro. Tirar as coisas da mala também do carro. Eu vou pegar ali só a chave da oficina aqui pra poder tirar tudo isso. E aproveitar antes que comece a chover, né? Porque senão, lascou tudo. Ah tá, lembrei. E até aproveitar também o microfone. A chave da oficina tá aqui em casa. Deixa eu pegar logo. A felicidade de chegar em casa é essa daqui, ó. Os equipamentos que chegaram pedido. Matéria da KPP. Algumas encomendas da China que eu cheguei de material. Já já a gente vai abrir isso aqui. E o bom que eu tenho uma função do play e pause do celular. Então, dá pra ficar fazendo os cortes. Já ir adiantando pra vocês. Então, abrir aqui a oficina. E adiantar toda essa desmontagem aqui. Lembrando que esse vídeo é sem cortes. Então, tudo que eu tô fazendo, eu vou aproveitando o microfone sempre que eu tenho. Pra ir conversando com vocês. E todo esse material que eu tô retirando do carro, é sempre o material que eu aproveito. Dou até a dica pra vocês também. Que estão viajando pra eventos, invistam no suporte de teto. É muito adianto. Porque todo o carro fica livre dentro. Então, por exemplo, fechar cinco jogadores de airsoft. Todo mundo vai ter que levar, no mínimo, duas bolsas. Uma com a roupa pessoal. Uma com a roupa de jogo. E ainda vai ter que levar a case do fuzil. Então, é muito material dentro do carro. E a maioria da galera que tiver carro pequeno, fica no prejuízo pra levar esse material. Então, é bastante interessante esse investimento do suporte de teto do carro. Isso ajuda muito. Entendeu? Esqueci de soltar o suporte atrás. Então, é um investimento muito vantajoso. Isso me ajudou muito. Até porque quando eu pego caronas do aplicativo, muita galera cancelava comigo. Cancelava as caronas porque não tinha espaço pra carregar na mala do carro. Ia ter que levar no colo. Então, o pessoal achava ruim. E eu perdia muita chance de carona. E também, eu não gostava de levar mais do que quatro pessoas no carro. Porque o espaço da quinta pessoa era de material. Então, a gente sempre, quando fazia o rolê, rachava por quatro. Não por cinco. Vamos adiantar logo isso antes que comece a chover. Mas... Ai, quase que eu trinco o ruído do carro. Mas um bom resumo da Operação Chernobyl. Meu irmão, deu muita gente. A operação deu 234 pessoas. Então, assim... Não tinha pão de correr. Eu acabei não gravando praticamente nada do jogo. Porque eu não consegui jogar. Apareceu um pessoal novato lá procurando arma pra alugar. Então, eu acabei usando a bateria da minha arma. Pra colocar nada de aluguel pra pessoa. Então, eu preferi dar a chance de alguém novato jogar. Entendeu? Ter a experiência do jogo do que eu aproveitar pra ir jogar. E... E seria um jogo a mais pra mim, normal. Entendeu? Eu queria ter registrado o gameplay e tal. Acabei não podendo fazer. Mas eu vou tentar ver se eu faço um compilado de postagens da galera que fez o gameplay. E jogar no Instagram e tal. Até pra divulgar os perfis das outras pessoas que produzem conteúdo aqui na região também. Eu não quero que o vídeo fique muito grande. Tem 4 minutos só. Então, vamos conversando mais. Mas a previsão de gravar esses vídeos vão ser sempre de 10 minutos a 12. Entendeu? Que aí é... É o tempo que eu tiro isso aqui. E antes que comece a chover, né? Espero também que não tenha mais uma raiva na minha vida. Porque eu vivo comprando esses equipamentos. Comprando... Comprando suporte, tripé. Comprando microfone. E sempre quando eu invento de fazer as gravações. Sempre o microfone falha. A gravação fica ruim. E isso me causa muita tristeza de querer produzir conteúdo. Não ter aquele dinheiro todo pra investir em equipamentos altamente milionésimos caros. E os que eu consigo investir no baixo custo. Acaba não ficando tão bom. E com isso acaba... Deve estar picotando o alho, eu acho, no meio do caminho. Eu vou só ver quando finalizar esse vídeo. Lógico que eu tô preocupado aqui em tirar logo as coisas e não começar a chover e molhar tudo, né? E amanhã eu vou arrumar isso com mais calma. Aqui a ideia é só tirar logo de cima do carro. Tirar o carro também aqui da frente da oficina. Que eu não posso ficar parado muito tempo aqui em cima da calçada. E essa gravação aqui vai ser muito top pra testar o microfone. Sim, e outra coisa. Acabei de tirar a case. A minha case de plástico. De levar o equipamento em cima do carro. Entrou água. Então, vocês que forem viajar, se preocupem de comprar pelo menos umas duas lonas. Uma mais grossa. Essa que eu tava usando em cima é uma azul mais grossa. E a de baixo, ela é mais fininha. Já pra poder ajudar na... E cobrir, né? A parte do material e não molhar. Resumindo, eu vou ter que comprar amanhã o quanto antes, né? Eu vou ter que viajar de novo na semana que vem. Comprar logo pra adiantar. O fato de ter molhado foi que minha lona de baixo, que é a que permeabiliza o material, tava curta, tava pequena. Eu tinha diminuído ela porque ela rasgou um pedaço. Aí eu cortei ela no meio e acabou não cobrindo tudo. Resumindo, molhou todo o material, né? A parte da case. Literalmente entrou água. A vantagem da case ser plástica é justamente de ajudar nessa permeabilização. Que caso a chuva for muito ignorante, a lona também não tava cobrindo 100%. Infelizmente, aconteceu de molhar o material. Então, se preocupem de isolar todo o material. As notas fiscais mesmo aqui, ó. Molhou tudo. Tá tudo borrado. Teve nota aqui que eu tive que salvar, pelo menos pra pegar a numeração. Eu tirei foto logo também, né? Que tem umas aqui que ainda tava a nota original. Mas, lógico, com a numeração você tem como ir no site e baixar a parte digital. Então, isso aí eu tô despreocupado. Aí, tendo a digital, eu posso imprimir de novo. Eu posso deixar só digital no Google Drive. E aonde eu tiver, quando eu precisar, é só fazer o download ali na hora e mostrar a nota. Por necessidade. Então, daqui, falta só o material que tá na mala. Aproveitar pra mostrar também pra vocês um pouco do material que eu levo na viagem, em questão de... Além do game, né? Então, eu tenho quase uma cozinha completa aqui na mala. Essa... Eu levo sempre o material, tipo, por exemplo, eu levo... O meu coleto eu deixo ele aqui embaixo, porque às vezes eu vou pra academia e aproveito pra ir treinar. Dá pra deixar o celular aqui? Danado, eu vou acabar derrubando essa porcaria. Mas, eu levo um saco de dormir. Eu levo meu computador com minha roupa. Minha bolsa do computador com roupa. Aqui é a bolsa do saco de dormir, que tá com a roupa guardada pra lavar. Isso aqui é bastante importante pra matar as muliçocas dentro da barraca. Que são um saco. O Kula já esquentou as coisas já, mas o que tá aqui dentro não tem problema de... De molhar, né? De molhar não, de estragar, que é só coisa. Essa garrafa aqui eu sempre levo com água de torneira, pra poder usar pra... Coisas gerais. Tô com essa arma aqui disponível à venda. É uma pistola Glock QGK. Quem tiver interessado, tô levando ela pros eventos aí. E faço a entrega na hora. Tá tudo escuro, vocês não vão ver muita coisa, não. Outra coisa, meus investimentos recentes. Essa churrasqueira aqui. Top demais, viu? Ó, ó o tamanho... Eita, abre embaixo. Ó o tamanho, a finura da caixa. E a bicha serviu, viu? Funcionou top. É porque eu botei o quebrado pra baixo. Por isso que abriu. Não quero esticar muito o vídeo. Então vai ficando por aqui. Espero que o áudio tenha ficado bom. Não esqueça. Comentem aqui embaixo. Coisas que eu vou ler e vou anotar pra responder nos próximos vídeos. Eu quero tentar postar um vídeo por dia desse assim, nesse padrão. Conversando com vocês. Mostrando tudo que eu estiver fazendo de Airsoft naquele momento. Eu vou fazer um vídeo desse assim, no geral. Pra postar. Beleza? Eu não quero fazer muito vídeo com edição, porque eu acabo não postando nada. Então, falou. Tchau, tchau. Tchau.